E olha que menina bonita, olha aí, vamos lá, dançando, olha aí, tá falando? Eita que braça boa, tá bonitinho, caminha roça, caminha roça Dançando, dançando, mamãe, papai, tá aí, vamos lá Olha os cumprimentos, olha os cumprimentos, vamos lá, cumprimentar o vovão Ih, dançando, caminha roça Olha a cobra, uuuh, é mentira Dança, vamos lá, tá bonitinho Olha o formiguero, vamos matar a formiga, puxa, mata aí Puxa E a mana, ó Anda Ó, a ponte quebrou Ó, tá bom, que raiva Até que a máquina baixar a porta, ela já passou Já consertou, já consertou, já consertou a ponte Ô, que beleza Vamos lá Essa Demorando muito a bater Olha a chuva, olha o que ataque Ô, meu Deus, quanta chuva Tá chovendo muito Vitória, olha a chuva, Vitória Tanta cabeça Não, vai pegar o resfriado Já passou Olha a dança do Jeca, olha o Jeca Ó o Jeca, cada um é quem que ouve É o Jeca? Ah, credo Vamos, ó, Jeca Olha o Jeca Olha o Jeca Já foi embora, Jeca Vamos preparar pra grande roda Preparou pra grande roda Preparar pra bomba Olha o Jeca Ei, olha o Cavalinho Olha o Cavalinho Bateram palma, bateram pé Vamos lá Vamos lá, Vitória Olha o Cavalinho, Vivi Vamos lá, valeu Não bate, Tarunjo Vamos, é o Cavalinho Vamos, é o Cavalinho Ó, gente Olha a cara Olha a cara Olha a cara Agora é o Vitor Vamos lá, Vitor Vamos lá, Vitor Vamos lá Agora o Tênis Agora o Tênis Vamos lá Vamos lá Vamos lá O Tênis dele fica buscando O Tênis dele fica buscando Vamos no Tênis, Cavalinho Sai na boca Vamos lá, Vitor Vai na boca Vamos lá, Vitor É, gente Agora o Tênis Agora o Tênis Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos operar pro Caracol Vamos fazer um Caracol Bem bonito Já começou a chamada Está bonita Essa máquina está uma roça Que caracol mais lindo Que lindo Olha, vamos Caminho da roça Caminho da roça Caminho da roça Olha, a tia Patrícia vai falar Para preparar a última foto Olha a foto A Lara A foto Lá para a mamãe A foto Lá para a mamãe Lá para a mamãe Lá para a mamãe Lá para a mamãe Dança Tá bonito Olha o prego na botina Olha aí Nossa, esse prego tá braço Olha meu pé, gente Olha o prego Ai, ai Ih, já, já tirou Vamos lá, despedindo o pessoal Tchau Viva São João Viva Viva o papai e a mamãe Viva Viva os alunos do meu Brasil Viva Tchau Faz tchau, gente Eita, que quadrilha mais linda Viva Viva Tia Mara Vamos, salve de palma pra ele Viva Aplausos